Tudo bem? Chegando mais um vídeo, vamos falar de narração, narração de textos, narração de vídeos. Você quer aprender a narrar vídeos? Nesse vídeo aqui, especificamente, vou falar de narração reflexiva. Por quê? Porque eu vou fazer aqui a leitura do Salmo 62. Então, de repente, é o seu caso, você está pensando assim, poxa, eu tenho vontade e eu quero abrir um canal aqui no YouTube, de repente, o canal Dark. O canal Dark é aquele canal que a gente não aparece só a voz, né? Vão aparecendo imagens, vídeos e tudo mais, mas só aparece a nossa voz. Esse é o canal Dark, se você não sabia, agora sabe. E você pensa nisso, eu quero fazer um canal no YouTube de reflexões, de leitura da Bíblia, enfim, de orações, né? O que eu posso falar a respeito desse tipo de narração? Então, o voz suave, um recurso interessante é fazer sussurrado, tá? Em vez de falar como eu estou falando agora aqui, você vai falando assim, sussurrado. É muito solto, sabe? É sussurradinho. É um recurso a ser utilizado. Geralmente, nesse tipo de narração, é um pouco mais lento, tem uma dinâmica mais cadenciada. Então, você vai lendo, aos poucos, né? Vai tranquilo, tá? O que mais? Lógico, tem que cuidar da dicção, pronúncia, articula bem as palavras. E muita emoção. Então, você sente a emoção contida no texto, você sente e você expressa. Isso é uma coisa que eu venho falando. Qualquer texto tem emoção, tá? Qualquer texto tem algum tipo de emoção. Não é só texto de reflexões, não. Você sente a emoção que tem no texto e transmite isso, expressa essa emoção, tá? Então, vamos lá. Eu falei pra você que pensa em abrir um canal, mas, de repente, não é o seu caso. Você pensa assim, não, eu não quero abrir um canal no YouTube, mas eu quero melhorar a minha narração de textos, de textos bíblicos, né? De repente, na sua igreja, nas leituras em público, lá no culto, na sua igreja ou na missa. E você quer melhorar a leitura, fazer uma narração envolvente, bonita, emocionante, né? Que faça a pessoa adentrar naquilo que o texto está passando. Então, é isso. Então, eu vou fazer aqui, ó, a leitura do Salmo. Do Salmo 62. Exortação à confiança. Exortação à confiança. Você vai acompanhando comigo. De repente, se você quiser, pega a sua Bíblia, dá um pause no vídeo, pega a sua Bíblia e pode ler comigo. Ou então, só ouve, né? Você pode fechar os olhos e aproveitar esse momento como uma reflexão. Exortação à confiança. Deus dizendo pra nós. Confia. Confia. Vamos lá, então. Farei a leitura aqui. São 12 versos, 12 versículos, que tem o Salmo 62. Você sabia, né? Salmo não tem capítulo. O livro de Salmos tem Salmos. Não tem capítulos. Cada Salmo é um Salmo. Salmo 62. Exortação à confiança. Somente em Deus, ó minha alma, espera a silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem? Todos vós, para o derribar-des, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem. De boca bem dizem, porém no interior mal dizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera a silenciosa. Porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens prebeus. Falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que estorquís, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui-se segundo as suas obras. E aí? Uma narração bíblica, narração da Bíblia, Salmo 62, e assim a narração de textos reflexivos, textos para fazer pensar, fazer meditar, refletir, fazer com que a pessoa feche os olhos e pense, ouça, escutando cada palavra e vá sentindo a emoção que você também está sentindo. Volto a dizer, narração é emoção, é você transmitir o que você está sentindo. É isso. Você desempenha ali um papel de narrador, de leitor, e você tem esse papel de ser um agente de reflexão, fazer a pessoa pensar naquilo que você está transmitindo. É isso. Espero ter ajudado. Se você gostou, deixe o seu like aí, deixe o seu like, se inscreva no canal e desejo sucesso para você. Pratique, tá? Pratique a narração. Você vai melhorar a sua narração de textos, a sua narração para vídeos, praticando, mas praticando conscientemente. Você sabe o que precisa fazer. Dicção, pronúncia, respiração e interpretação. Expressividade. Expressar emoções. Não esqueça. Tá bom? Um abraço. Valeu. Desejo sucesso para você e até a próxima.